Olha só o Braguinha, ele mudou a alimentação e por isso seu corpo está fazendo uma verdadeira faxina. Ah, esse cheiro de batate. Ih, existe. Mas às vezes é difícil se livrar de certos hábitos. Mas o que? Mas o que é isso? Ai meu Deus, eu estou sendo atacado por alimentos naturais? Não, não, não. Que cheirinho bom. São os ovos com tomate do caldo da carne de ontem. Olha, sabe que tive um sonho pra lá de esquisito? Vou repetir, descasque mais, desembale menos, não tem erro. É mais saudável, mais nutritivo, muito mais gostoso e mais barato. Papi